Curiosamente não deu conta dele Mas é só mais um Pai, por favor Vai, volta Não vai, porra Não vai, porra Olá 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 Oi 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 Olá Ela Confunde tudo Nossa, como é fácil Porque eu já fiz isso Ligado de Deus Como é que eu não me amei Aprestar as pessoas Como é que eu sei Eu pensei que ia dar O que estava bem Rado Depois de você Respeito Da última vez Mas quando eu vejo E eu não vou Fazer meu tentando Vem tentar mais gostar Olha, filme de mar Gente eu não vou Não Antes de você saber A gente, bem baixinho aqui, agora ficou chateado, pode tocar, mas ficou chateado. A gente falou, vamos voltar com o tempo, vamos voltar, falei, tem uma parada que eu curtiria, se você já faz em volta à região, a gente tem focos. Os focos na minha saúra falam, calma lá que eu não tô explicado. Sim, a gente conversou já. E aí a saúra do Iaia ia estourar os focos, eu tô aqui esperando o foco, tô pensando nisso desde o começo dos set-pitch. Os focos caíram hoje de manhã, a gente tava no grupo lá. Se não deu a mensagem no grupo, caíram o show. Ontem tava combinado assim. Tchim, é... Te amo, Tchim! Tchim, eu tô aqui do Bola Paluza hoje, não tem muito como competir, entendeu? Cara, o Muru fechou o negócio com o Bola Paluza, cara. Mas a parada de fazer o show grandioso pra mim, sem focos, assim, realmente, tipo... Tipo, sim, mas assim, eu acho que tá sempre grandioso, sabe? Tá cheio aqui, vai ser bonito. A gente falou no show de Poe, mas três, tipo, porra, quando a gente voltar, a gente vai fazer focos, assim, vai ter uma estourada de focos. E ontem eles estavam falando, assim, tipo, vai ter focos, né? Eles estão me medindo aqui nesse momento, não é verdade? A gente falou no grupo, tá? Quando a gente chegou hoje, já não tinha focos. Já tinha caído. A gente falou, enfim. A gente avisou. Eu sei que é mais tristinho. É mais tristinho. Mais depurito. Já tá saindo mais da bebe aqui embaixo. Olha quanta gente tem aqui. Não sei se dá pra... É? Bastante, bastante gente. É que já é a maior coisa que a gente fez até hoje, né? Mas... Eu... 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 Dessa vez que eu vim aqui Meu Deus, fonte de tudo Nada foi o fácil ver Mas eu já quis ter cem milhares de vezes Como é que eu vou pra mim Há não gostar das pessoas Não abro assim Há não gostar das pessoas Não abro assim Há não gostar das pessoas Não abro assim A CIDADE NO BRASIL